Bom, o que mais que eu vejo aqui, gente? Eu vou falar do Bolsonaro, sim. Deixa eu acabar de fazer as previsões que eu vou falar do Bolsonaro, tá? Ih, olha aí, um casal da mídia vai separar essa semana, tá? Essa semana, o casal da mídia vai separar em breve, por causa de dinheiro. Cruzes! Um casal da mídia vai separar por causa de roubo? Alguém vai descobrir que fulano tá roubo? Vai vir aí a tona. Estão falando. Eita, lasqueiro, olha aí. Famílias perdendo suas casas, sim. Sim, por causa de fogo, sim, por causa de catástrofe. Eles estão falando. Michelle, avisa as pessoas para sair de perto de barrancos, de morros, que não tem estrutura, né? E eles estão falando também das pessoas saírem de frente pro mar. A carta, pra mim, que é alerta de tsunami, meu amor, ainda não apareceu, não. Mas eu já tenho, ó, os mentores já falam pra gente se precaver. Que ninguém tem que tá morando em frente ao mar, não. Não é a primeira vez que eles pedem pra alertar vocês sobre o mar. Alertaram na live do André e estão alertando agora. Eu ainda não vejo tsunami, não, meu amor. Agora é até 15 dias. Mas eles estão já pedindo pras pessoas saírem de frente pro mar. Eles já estão pedindo. Por quê? Tem uma falante de anjo aqui segurando isso aí. Tem uma falante de anjo segurando catástrofe para o Brasil. Tá segurando, meu amor. Porque a gente é um país muito amado. Mesmo que vocês achem que não. Pela espiritualidade. Sabia? Por isso que tem tanta santa aí que protege alguns lugares. E o que mais que eu vejo aqui? Então vocês vão ver aí na mídia um casal aí separando. Por causa de roubo. Por causa de... Parece ser um estelionato. Sei lá, gente. Negócio louco aqui. É de gente da mídia. É gente da mídia, meu amor. Tá? Olha aí que tá aparecendo pra mim o Mion, né? Da Globo. O Mion tem que tomar muito cuidado com a saúde dele e o coração dele. Estão falando do Mion, hein, gente? O Mion, hein? O primeiro nome dele é qual? É Mion. Tô falando do Mion aqui, ó. Mion precisa tomar muito cuidado com a saúde dele. É, coração dele. Porque se homem gosta de malhar, toma esteroides, sei lá. Como é que é esteroide? Esteroide. Esteroide é ótimo, né? Esteroides. Então tem que tomar cuidado com o coração, meu amor. Marcos Mion. Esse aí mesmo. Tem que tomar muito cuidado com a saúde dele. Eles falaram aqui, tá? O que mais que eu posso falar aí, gente? Tem uma notícia muito boa que vai vir pra gente aí. É, ó, Glória, ó, Lé. Sim. Em tantos acontecimentos com o Brasil, tem uma notícia boa. Tem uma notícia boa. Vai deixar os brasileiros um pouco mais felizes. Tem uma notícia boa, tá? Uma notícia boa. Sobre um homem. Sobre um homem. Calma. Calma que eu vou abrir sobre Bolsonaro e Lula. Calma. O que mais que eu vou falar aqui, gente? O que mais que eles querem me falar? Ih, problema na justiça. Pra caraca. Ah, justiça comprar. Justiça comprar. Olha. Ai, seu Zé. Seu Zé Pilintra, meu amor. Como é ruim ver isso. Como é muito ruim ver isso. Eles estão me falando, Michelle, justiça comprar. Você vai ver a justiça comprar. É isso que eles estão falando pra mim. Dá vontade de chorar, sabia? Dá vontade. Dá vontade. Tem gente da lei recebendo. Gente da lei. E quando eu falo lei, gente, não é só juiz, polícia. Tem que tomar cuidado com as coisas que eu vejo. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu vejo. Mas é muito triste o que eu tô vendo aqui. Pessoas da lei, das leis. As pessoas que fazem e executam as leis. Ganhando. Olha, eu tô vendo aqui um amigo do Bolsonaro. Que vai fazer toda a diferença no depoimento sobre o Bolsonaro. É uma pessoa, eu não sei dizer, é uma testemunha que vai fazer uma surpresa aí. Que vai ajudar o Bolsonaro. Tá? Bom. Meu Deus, gente. Eu tô vendo um homem. Gente, é uma coisa que eu só vejo lá fora e vai acontecer no Brasil. Eu tô vendo um homem ateando fogo nele mesmo. Em protesto. No Brasil. Isso eu nunca tinha visto. No Brasil, a gente vê isso lá fora. Eu tô vendo um homem ateando fogo nele mesmo. Com algum tipo de protesto. Isso é muito triste, tá? Tem nem o que falar. Eles estão me mostrando. A nossa vegetação tão amada no Brasil. Os nossos animais. As criaturas que também são divinas. Irão desencarnar nesse período de julho. Devido a ação do homem. Devido as matas. E o fogo que colocam nessas matas. As criaturas. Inocentes. O bom aqui, gente. É pros animais, né? Não é nem pra gente. Tem algo bem bom pros animais. Que vai acontecer em até 15 dias. Ou no mês de julho mesmo. Algo muito bom ligado aos animais. Que bom, gente. Porque pra mim, animal é melhor que gente. Né? Eu já trabalhei em ONG de ajuda aos animais, tá? Tinha época que eu não conseguia comer nada de animal. Porque quando você ajuda animal, você não consegue comer nada de animal. Dá ânsia. É impressionante. E aí eu vejo uma vitória ligado aos animais. Sim. Leis. Projetos de leis. Algo que vai ser muito bom pros animais. Sim. Ô, Glória. Coisa boa. Obrigada, né? Meus mentores. Obrigado. Obrigada. Tá? Depois de ver coisas assim pesadas, né? Coisa boa. Ô, Glória. Eles estão me falando que tem um brasileiro. Não sei dizer se é brasileiro ou brasileira. Vai desencarnar nas Olimpíadas de Paris. Tem um atleta. Eu não sei dizer, gente. Pode ser um mau súbito. Um atleta brasileiro que vai desencarnar nas Olimpíadas de Paris. Eles estão me mostrando isso. Tá? Vocês cuidem da saúde de vocês, hein? Jovem. Jovem, jovem, jovem. Tá? Bom. É isso, gente. Deixa eu fechar as cartas aqui. Eu acho que tudo que eu tinha que falar, eu já falei. De alerta, né? Um homem saindo do poder. Um homem sairá do poder do Brasil. Um homem vai sair do poder. Um homem do Brasil sairá do poder. Tá? Gente, olha aí. Não acabou, não. Fogo pra caraca. Fogo pra caraca. Eu falei, não falei. Gente, não dorme com o celular ligado. Os mentores falaram. Não faz isso. Caramba. O que aconteceu? Casa do fulano pegou fogo porque deixou o carregador ligado. Tá lá. Noticiou. Você que tem essa mania, pare com essa mania. Eles estão me falando. Fogo em muitos lugares. Aham. Em até 15 dias. Tá? E eu achando que acabou o fogo. Acabou nada. Vai ter muito desencarno. Gente, são desencarnes assim. Aleatórios. A gente sabe que durante... Eu tô falando com você. Tem um monte de gente me desencarnando. Faz parte da vida. Aqui no Brasil em vários. Mas é muito. Esse mês é muito. Coletivos. Coletivos. Principalmente... Eu vou repetir. Você que tá me escutando. Meu amor. Ônibus não. Vã não. Pelo menos nesse mês de julho. Vai de Uber. Não sei. Não sei. Vai de moto. Não. Eles estão falando de ônibus e de van. Por favor. Escuta os mentores. Tá bom? E você que tem moto. Principalmente moto vermelha. Joga água com anil na tua moto. Porque moto já é um transporte super... É perigoso. Mas vermelho é pior. Porque atrai o... Atrai mesmo, tá? Atrai. Por isso vocês tem que tomar cuidado. Vocês aí. O povo que gosta de usar vermelho na noite. Cuidado, hein? Não me usa vermelho na noite não, hein? De vez em quando eu uso. Mas eu sei que quando eu uso o vermelho. Meu amor. Eita, ferro. Que isso? Uma mariposa? Um bicho esquisito? Quando isso acontece na minha live. As coisas que os mentores me mostram. Aê? Não acredito. Febre ouro puxa? Continua. É. Tá matando. Tá deixando gente internada. Eles estão alertando. Não. Eles estão falando cuidado com o inseto perigoso no Brasil. Não. A dengue, ok. Não é dengue nem febre ouro puxa. Eu não tô acreditando nisso. Tem mais uma doença no Brasil. Vindo de alguma coisa ligada a inseto. Trazendo desencarnes. O que vem por aí, gente? Vindo de inseto. Não é um inseto que veio aqui. Foi assim que eu vi. Foi assim que eu vi que no ano de 2024 teria muitos desencarnes por causa de um inseto. Ah tá. Foi a dengue, meu amor. Foi a dengue. Vocês lembram a previsão que eu fiz pro ano de 2024? Eu vi muita gente desencarnando com a picadinha de um inseto. O mosquito ia picar e... Adeus. Adeus. Tá lá gravado, meu amor. Eu previ que o Brasil teria muitas mortes por causa de picada de inseto, meu amor. Picou, morreu. E eu tô vendo um outro inseto aqui. Tem mais uma doencinha com inseto aí, gente. É assim que eles fazem. Eles me mostram assim. É, acontece um monte de coisa na minha live. Tudo eles falam que alerta. Ah, olha aí a medicina brasileira. Ô, Glória. Uma notícia boa. A medicina brasileira. Medicina brasileira vai encontrar uma cura de uma doença que ela é... É uma doença que eu vejo acontecendo no Brasil agora, no mês de julho. Mas eu tô vendo a medicina brasileira criando um remédio. Não é vacina não, gente. É um remédio que vai trazer cura. E eu vou falar mais. Brasil trazendo cura para outras doenças. Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Cometa. Cometa no Brasil. Meteoro. Só que tem gente que vai achar que é meteoro. E não é não, meu amor. É um OVNI. É um OVNI, tá? É um OVNI. É um OVNI. É um OVNI.